Bem-vindos a mais um episódio de Bagre ou Crack. No episódio de hoje, a Alex Morgan. Ela tem duas copas, tá? A mina é braba. Uma cartinha muito completa pra qualquer posição do ataque. Uma boa condução, mas o equilíbrio sim atrapalha um pouco, mas só em disputas físicas. O passe é bom. A finalização impecável, principalmente a chapada, pelo playstyle plus de chute colocado. Os playstyles em geral são bons. Eu recomendo que usem motorzinho nela, para aumentar o equilíbrio e mudar a corrida dela de controlada para a controlada explosiva. Que é bem explicativo, faz ela ter uma melhor explosão nas arrancadas. Apesar dessa carta ser maravilhosa de boa, ela tem dois pontos bem negativos. Que é o link, mas com os icons a essa altura do jogo dá pra relevar. E o preço. Acredito que a carta é muito boa e se encaixa no meta. Mas não deveria custar 500k, no máximo uns 350k. E isso acabou influenciando na minha nota. Eu vou dar uma nota 8, pelo contexto em geral. Mas a carta é muito boa e merece facilmente o 8.7. E esses são os pontos positivos e negativos a se destacar. Dá like.